E na sua bondade, para com o homem. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre. Dite Salmo de Davi para o cantor Mor sobre. Dite, ó Senhor, Senhor nosso, quão admitível é o teu nome em toda a terra. Pois, pois essa é a tua glória sobre os céus. Desculpa aí, mas é que a letra é miúda mesmo. Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei Francisco Oliveira que fizesse a leitura da ato da sessão anterior. Senhor Presidente, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a centésima, décima sessão ordinária da décima-sexta legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota com a presença dos vereadores. Adriana Paulo Vanderlei de Oliveira, José Kerstin, Pedro Nogueira, Pedro de Lima, Francisco Cabrini, Clodoaldo Ismael Padilha. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Em seguida, o vereador Vanderlei de Oliveira realizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Em seguida, o vereador Alex Nogueira anunciou o expediente recebido e fez a leitura das providências da mesa. Até justificando aqui que não está marcada a presença do vereador Alex, mas está aqui contando que ele fez a leitura do expediente recebido em seguida. No espaço para oradores inscritos, fez o uso na tribuna do vereador Rodoaldo. No espaço de apresentação das comissões, o vereador Vanderlei anunciou o edital de audiência pública 1 de 2016, que será realizado no próximo dia 26 de fevereiro do corrente ano, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. O senhor presidente vereador Roberto Mota anunciou que não há matéria para figurar na ordem do dia desta sessão, por essa simbólica, para marcar o início da sessão legislativa de 2016. Na sequência, em cumprimento do regimento interno, a primeira secretária, a vereadora Adriana, fez a leitura dos versículos bíblicos. Em seguida, abriu-se espaço para pronunciamento dos vereadores Pedro de Lima, Paulo Horácio e Roberto Mota. Não havendo mais oradores no espaço de pronunciamento, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Obrigado, vereador. Em discussão, o ato que acabou de ser lida. Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contraem que se manifeste. Aprovar pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura das providências da mesa e os expedientes recebidos, os expedientes recebidos das providências da mesa, por gentileza. O senhor está recebido. Anexo 12, Balanço Fermentário, da Câmara Municipal de Araucária. Administração direta. Justificativa por não estar presente a sessão de hoje, do vereador Paulo Moraes. Indicação número 08, barra 2016, de iniciativa do vereador Wanderlei Francisco de Oliveira. Indicação número 9, 2016, da autoria do vereador Pedro Nogueira. Esses são os expedientes recebidos, seus providências da mesa, normais. Espais destinados para oradores escritos, como não tem nem oradores escritos. Espais destinados para oradores escritos, como não tem oradores escritos, como não tem oradores escritos. Espais 돌ense cenário. Obrigado. E aí 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 dia 14 de dezembro de 2015, o promotor, o doutor Alexei Choy Caruncho, oficiou o prefeito para que ele, no prazo de 20 dias, respondesse os questionamentos, os esclarecimentos que ele estava pedindo. Pois bem, como nós vivemos num município onde tudo acontece, num município onde que pessoas que têm um passado sujo, comprometedor, desfilam pela cidade como se fossem heróis. E muitos, e muitos ainda têm, vereador Alex, muitos têm ainda a falta de noção, a falta de comprometimento com a sociedade, porque quem acompanha alguém que explora o próximo, que faz agiotagem, ou está cego ou não quer ver, já tem aquele ditado. Dizem-me com quem andas e te direi quem és. Então, isso acontece em Araucária e o prefeito, para completar toda essa falta de compromisso com a lei, o prefeito nem o Ministério Público lhe respeita. Porque eu estive semana passada, na quinta-feira, na promotoria, dia 14 de dezembro 14 de janeiro, 14 de fevereiro. Nós já estamos chegando no final de fevereiro e o prefeito que nesta tribuna ergueu a mão e fez um juramento, dizendo que ia cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município, todas as leis, fez um juramento falso, porque não respeita nem o promotor. Então, nós, infelizmente, chegamos à conclusão, eu chego à conclusão, que Araucária está simplesmente numa situação calamitosa nas finanças públicas, na falta de transparência, na falta de cumprimento às leis, na falta de se valorizarem os verdadeiros valores morais que nós aprendemos, que você aprendeu, Pedrinho, que nós aprendemos de que devemos sempre escolher as nossas companhias, Araucária está desta forma. E eu vou fazer um apelo para a Câmara de Vereadores, para os senhores vereadores, eu vou entrar aqui na Câmara com pedido para se instaurar uma comissão processante, porque é impossível, é inacreditável que nós, como vereadores, que temos o dever constitucional que está aqui, escrito na Constituição, não cumpramos o nosso dever, a nossa obrigação perante a sociedade, de fazer cumprir a lei. Ou nós vamos estar dando um atestado de que nós também estamos compactuando quando o prefeito rasga a Constituição e não cumpre a lei. Então nós temos uma responsabilidade. Eu vou entrar com o pedido da Constituição, por exemplo. O pedido da Constituição, por exemplo. Uma pobreza, uma dignidade. Pessoas inúteis, pessoas pequenas, que pensam, que acham que são sonos daquilo que não recebem. Essa é a minha posição e vou apresentar até a próxima sessão. O pedido da Constituição e a Constituição e a Constituição. Obrigado. 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 Eu gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que se leitura na indicação número 02-2016 da sua autoria. Sumo. Requer à mesa executiva que encaminhe o expediente ao cientíssimo senhor prefeito municipal, Luizão José Ferreira, que determina a Secretaria Municipal do Urbanismo a possibilidade de implantação de redutor de velocidade na rua Magnolia, nas proximidades do número 55, no bairro Campino da Barra. Vereador Pedro Nogueira. Em discussão, a indicação acabou de ser lida. Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permanecem. Como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que se leitura na indicação número 004-2016 da autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Requer à mesa executiva que encaminhe o expediente ao cientíssimo senhor prefeito municipal, Luizão José Ferreira, para que, através das secretarias competentes, execute serviço de acalçamento, sinalização e arborização em toda a extensão da rua Gabriel Campagnolo, Estação. Vereador Manoel Francisco de Oliveira. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permanecem. Como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura da indicação número 005-2016 da autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Requer à mesa executiva que encaminhe o expediente ao cientíssimo senhor prefeito municipal, Luizão José Ferreira, que determine a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Estudos para Implantação de Travessia Elevada em frente à Escola Municipal Davi Carneiro, do bairro Costeira. Vereador Pedro Gilmar Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permanecem. Como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura da indicação 006-2016 e sua autoria. Sumo. Requer à mesa executiva que encaminhe o expediente ao cientifico do senhor prefeito municipal, Luizão José Ferreira, que determine a Secretaria Municipal de Urbanismo a possibilidade da implantação do redutor de velocidade na rua Alexandre Vissosky, na proximidade do número 292, no bairro Fazenda Velha. Vereador Pedro Gilmar Nogueira. Em discussão? Indicação acabou de ser lida? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permanecem. Como estão, vereadores contrários que se manifeste? Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura da indicação 007-2016, também de sua autoria. Sumo. Requer à mesa executiva que encaminhe o expediente ao cientifico do senhor prefeito municipal, Luizão José Ferreira, que determine à Secretaria Municipal de Segurança Pública a viabilidade de promover rondas extensivas nas dependências e proximidades da barragem do rio Passaúna. Vereador Pedro Nogueira. Em discussão, a indicação acabou de ser lida? Não havendo discussão, em votação, vereadores favoráveis permanecem. Como estão, vereadores contrários que se manifeste? Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Como ninguém escreveu para explicação pessoal, sem nada. Como um vereador inscrito, para explicação pessoal, o vereador Clodoaldo, o senhor tem cinco minutos. Vou abordar mais uma situação, presidente. Eu já protocolei na prefeitura o pedido de informações. E na Câmara, para ser apreciado em plenário, pedindo esclarecimentos sobre a execução da obra ali na rua Luiz Bequim. Não estou aqui, sendo oliviano, de já estar pré-julgando. Mas eu solicitei os documentos porque a obra, quem passa por ali, o Pedrinho mora perto, quem passar por ali vai ver que a obra, inclusive, eu fiz o projeto ainda quando estava na secretaria, a obra foi feita com financiamentos do governo do Estado, através do Paraná Cidade. Pois bem, eu documentei que o trecho da rua Estela Lesinioski até Alexandre Vissoc, que a capa, o asfalto, que é uma das partes caras da obra, foram executadas com obras, transportado por caminhões da prefeitura, aplicado com a vibroacabadora da prefeitura, compactada com o rolo da prefeitura, com os rolos, o rolo liso e o rolo de pneus, e com o pessoal da prefeitura. Então, eu estou pedindo os documentos para nós podermos verificar esta situação. Como que a prefeitura executa, com equipamentos, com material e com o pessoal próprio, uma parte significativa da obra e cara, que é a capa desse Belki, que hoje, o Belki, só a massa está R$ 225,00 a tonelada, então nós precisamos passar isto a limpo. Então, só isso que eu, o requerimento está aqui, inclusive foi protocolado no dia 13, aliás, no dia 2, não, no dia 13 do 9, dia 15 de 2 de 2016. Então, eu peço para o presidente da Câmara, vereador Wilson Roberto, que coloque em votação, urgentemente, este requerimento, que isto aqui é importantíssimo. Nós fizemos, já fui cobrado por moradores, me perguntando, mas como que está ali a placa do governo do Estado, e máquinas pessoal e material da prefeitura que executaram aquele trecho da obra. Então, isso sim, nós temos que apurar. Manda os documentos. Está certo? Está certo. Eu vou ser o primeiro a mostrar os documentos, olha, foi feita de forma correta. Mas nós não podemos ficar na dúvida, será que foi, será que não foi. Então, peço ao presidente que dê uma prioridade neste pedido de informações. Já protocolou, vereador? Já? Foi protocolado, mas eu perguntei agora, parece que não chegou ainda ali no processo legislativo, talvez esteja em algum lugar, mas vamos verificar, e amanhã cedo nós vamos entregar lá, Ernesto, para que a gente possa, já na próxima sessão, A próxima sessão daí entra na hora do dia. Então, era isso que eu tinha a comentar nestes cinco minutos. Senhor presidente, eu só, como eu estava presidindo, eu acabei não me escrevendo, mas eu quero só pegar um gancho até da conversa do vereador Clodoaldo, e até eu acho que aqui é só o senhor que está com o programa de rádio, que está falando aqui agora com o vereador Wilson Roberto, nós precisamos levantar, até o Beto acabou de pedir aqui agora, o número daquele projeto que foi aprovado nessa Casa de Leis aqui, que autoriza o município a fazer serviço dentro das propriedades particulares. Porque não é possível tanta mentira que está acontecendo ali embaixo na Secretaria de Obras, enganando as pessoas. Eu estive fazendo algumas visitas, no final de semana, teve cidadão que veio seis vezes já na Secretaria de Obras, seis vezes fazer um pedido que não consegue ser de casa, e se eles quiserem, amanhã eu acompanho eles para eles verem o que é, que isso aqui não é politicagem, é o povo que não está aguentando mais tanta mentira, chegar ali e pedir, é proibir a gente fazer a entrada, é proibir a gente fazer a entrada. Aí quando arrocha eles, eles dizem que não tem máquina. Eu fui questionado, senhor presidente, eu fui questionado esse final de semana, que foram entregas as máquinas, foram entregas as máquinas para os distritos, as máquinas do PAC nos distritos, e o povo sem entrada, e eles mentindo, mentindo que não podem fazer. Então eu gostaria que ele fosse levantado, no nome desse projeto que o Beto já pediu aqui, que o senhor que tem o programa de rádio no sábado, que alertasse a população que isso que eles estão falando ali, é mentira. É mentira. Eles podem fazer, eles devem fazer. Eles devem fazer. Porque tem uma lei que autoriza sim eles a fazerem esse tipo de serviço. Então eu gostaria que o, aqui agora o Beto já pediu, acho que vai, o rapaz já vai trazer aqui, o assessor aqui, trazer o, o número do projeto, para que o senhor no sábado, bata nessa questão. Porque não é possível, não é possível tanta mentira. Eu tive aqui na região, até o vereador Cabrinho deve saber, na região aqui do Capinzal, Campo Tomás, gente sem acesso, sem acesso para sair de casa, porque eles não fazem a entrada. Senhor presidente, se me permite uma parte, senhor presidente. Pode falar, Pedrinho. Eu vou aqui falar em nome do André, lá de Guajubira. O que acontece é o seguinte, senhor presidente. Vocês falam em entrega de máquina. Só que a entrega de máquina no interior é uma patroa para patrolar a rua, uma retro e um caminhão. O distrito de Guajubira tem 160 quilômetros de estrada de chão para atender. Enquanto você faz uma rua lá no Formigueiro, hoje, que quando você desce para o Guajubira novamente, choveu e estragou lá no Guajubira, Alex. Então, com uma patroa, uma retro e um caminhão, é impossível atender o interior. Eu acho impossível. Enquanto a Secretaria de Obras deve ter, eu acho que mais seis patroas ali, para atender 60 quilômetros de chão, aqui na cidade, no interior, com uma patroa, tem que atender 160 quilômetros. Lá no Guajubira, quando dá para fazer alguma entrada, a gente faz. Quando consegue amenizar um pouquinho o problema da estrada. Daí a gente faz entrar particular, Alex. Mas com uma patroa só é impossível. Então, eu até peço, senhoras e senhores vereadores, que ajudem a cobrar a prefeitura, então, para mandar mais estrutura para o distrito. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Então, eu não estou aqui também defendendo a prefeitura, mas eu tenho que defender o lado do André. A dificuldade que é atender o interior com uma patroa. Nos mandatos anteriores, a senhor prefeitura tinha duas patroa, duas retro e acho que dois caminhões trocados. Hoje a gente tem uma patroa, uma retro e um caminhão. Para atender 160 quilômetros de tradechão. Eu acho que é impossível conseguir atender. Mas, no possível, na medida do possível, a gente está fazendo as entradas dos colonos. Mas, então, aí, senhor presidente, até peço o apoio de vocês para cobrar a prefeitura. Eu não tenho certeza, vou averiguar isso, mas parece-me que a cidade de Óbis tem seis patroa para atender 60 quilômetros de tradechão aqui na cidade. Vou até confirmar isso. Me passaram isso, vou até confirmar. O interior está impossível conseguir atender a contento do povo. O vereador Alex, eu gostaria de participar da discussão. É o seguinte, até o vereador Pedrinho colocou sobre as máquinas, mas o principal é o material, Pedrinho. Você não falou do material? Você passar a máquina em uma estrada que não tem saibro, a primeira chuva que der, vai ter que passar de novo. E, infelizmente, o nosso secretário aí deixou muito a desejar para o pessoal do interior, da zona rural. Ele só esqueceu do interior. Essa região que o senhor citou ali, a Maria, faz parte, não é de nenhum distrito, é aqui da Secretaria de Óbis. É ele que tinha que estar tomando conta dessa região que o senhor falou lá. Mas, infelizmente, eu fui no velório sábado do senhor João Sandesky e daí eu estava lá um senhor, ele chegou para mim e falou o seguinte, Cabrinho, eu passo o patroleiro aqui e eu pedi para ele fazer a minha entrada e ele falou que não pode, que é proibido, porque se ele fizer, ele é mandado embora. Eu digo, nós aprovamos uma lei na Câmara que ele pode fazer, ele tem obrigação de fazer a sua entrada. Agora ele pode fazer, que não dá problema nenhum para ele. Não, mas ele falou que não pode, não pode sim. A hora que ele estiver passando aqui, o senhor pode cercar ele e pedir para fazer a sua entrada e o que ele tem que fazer. Eu não vou dizer que ele vai vir de lá para fazer a sua entrada, mas a hora que ele estiver fazendo a principal aqui, ele tem que fazer e arrumar a sua entrada, não só passar a máquina, mas acompanhar material. Então, infelizmente, é isso que o senhor falou, Alex. É muita mentira, é muita enganação e o nosso secretário, o Fábio, infelizmente, para os distritos foi uma decepção muito grande. Como o Pedro Ninho falou, na gestão passada, lá no distrito de Tietê tinha três patrola, duas reto e três caminhão. Hoje tem uma máquina nova, uma patrola, tem uma reto nova e tem um caminhão. Que, de vez em quando, ainda dá problema. Para, tem que estourar a mangueira, fica sem maquinário e sem falar do material. Durante o nosso tempo, que estamos agora nesse mandato aqui, se foi 50 manilhas lá para o Tietê, foi muito. Então, é uma vergonha. Material nem se fala. Material nós temos que estar vindo ali, discutindo com o Fábio, brigando, para poder mandar material para o distrito. Então, hoje, a zona rural, infelizmente, está abandonada. Seria isso, senhor presidente. Eu queria até cumprimentar, que eu agradeço até você pelas palavras, que eu já fiz questão de citar a região já, porque eu não gosto de estar alfinetando ninguém, Pedrinho. E você sabe que a região que eu falei não é do André que está aqui, senão eu chegaria e falaria para ele. Agora, a questão é onde a Secretaria deu obras. é responsável, eles estão mentindo para o povo. A gente sabe que você tem dificuldade no Guajuvira, que tem dificuldade em Colóquia Cristina, o Cabrinho está com dificuldade no Tietê, mas em momento algum eu soube que lá tem alguém mentindo, que eles são proibidos de fazer as entradas dos colonos. Sim, isso que o Cabrinho está falando. Não tem material, vamos falar a verdade. Não tem material, não manda material, não pode fazer. Agora, mentir que não pode ser feito, tem que esclarecer. Está aqui já o número do projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, que é o projeto de lei nº 2.834, barra 2015, que institui o programa rural Caminhos do Agricultor no município de Araucá e da Autos Providências. Esse projeto aqui autoriza. Então eu vou pedir para o vereador Clodó, que tem programa de rádio, acho que é só ele que tem programa de rádio aqui, né? Eu também tenho. Ah, o Beto está aqui. O Beto participou para escrever ver o projeto, que até a gente discutiu bastante, e agora o pessoal mentindo para os colonos. Então, na verdade, não dá para admitir mais esse tipo de coisa. Se não vão fazer, então que parem de mentir e de enganar as pessoas. E essa região que o Cabrinho citou aqui foi uma delas, eu também estive no velório lá. Só lá veio três pessoas falar comigo, Cabrinho, que não aguento mais. Com a palavra o vereador Vanderlei. Senhor presidente, eu gostaria apenas de comunicar uma questão da saúde. Nós reclamamos bastante da falta de estrutura na saúde. Nosso município, diante de outros municípios, ainda tem uma grande estrutura. Nós falamos bastante aqui do hospital municipal mesmo, onde leva aí aproximadamente 3 milhões e 400 mil reais por mês. um hospital que foi construído e depois comprado todo o equipamento e colocado na mão de uma empresa para gerenciar, ainda custar tudo isso. Os nossos postos de saúde, os próprios funcionários, reclamam bastante da falta de equipamentos. De repente, para alguns dias, isso não é nada, mas pode fazer a diferença em algum posto de saúde. Então, no dia 18, agora, desde o dia 18, está na conta do município um total de 115 mil reais, onde eu consegui, junto ao deputado Nelson, esse valor junto ao Estado, para esse recurso vir para um posto de saúde, para compras de materiais, para aquisição de equipamentos, principalmente odontológico. Então, esses 115 mil estão já na conta do município, desde o dia 18, à disposição para a compra de equipamentos médicos e odontológicos, mas principalmente para o odontológico, onde, na época que fiz essa solicitação, eu fiz essa solicitação aqui para o posto de saúde Silvio Roberto Esclava, ali no Jardim Industrial, e, posteriormente, conversando com o secretário de saúde, ele até me disse que está vindo todo equipamento novo para aquele posto de saúde. Então, se realmente isso acontecer, aquele posto vir ficar todo adaptado com esse equipamento, sobra esse 115 mil de material para qualquer outro posto do município onde o prefeito queira destinar, junto com o secretário de saúde. Então, estar aqui é uma pequena conquista, mas de grande valia, minha e também do deputado Nelson, para este município. Obrigado, seu presidente. Eu só gostaria de falar em relação ao trânsito, aproveitando que o Batista está aqui, que é o novo diretor, e eu quero externar aqui aquilo que já não é novidade para ninguém. Eu não concordo com a forma que é conduzido esse trânsito em Araucária. Multa em cima de multa. Antes do Batista entrar, a informação que nós temos é que tem agente com mais de 300 multas no mês. Ora, virou uma situação insustentável. Agricultores que reclamam... Primeiro, eu acho, Batista, já falei isso para você, eu vou falar em público. Deveria ser proibido, através de uma portaria, que se ligasse o giroflex com um barulho atrás do cidadão de bem. O cara parou esses dias em frente a uma clínica, Josué, para deixar a esposa que tem problema de saúde, tem problema de obesidade, parou ali num local que não é autorizado. O cara vem atrás do cidadão e já liga a sirene. Eu acho que deveria o cara parar ou encostar ao lado do carro, diz, olha, o senhor está em local proibido, o senhor, por favor, se retire daí, porque senão eu vou ter que multar. Não, eles vêm e põem a viatura atrás e é como se fosse, no imaginário, numa pessoa honesta e comum, giroflex e barulho, é como se fosse a polícia atrás de você, apesar que o guarda de trânsito tem poder de polícia. Então, eu acho assim, eu quero externar mais uma vez aqui, Batista, não concordo, acho que esses guardas, o trânsito de Araucária, prestam desserviço para a população, a situação do povo não está boa, no começo do ano agora, é IPVA, é IPTU, é taxa disso, é taxa daquilo, é escola, é matrícula, é livro, é uma série de coisas. É o cara que perdeu o emprego, às vezes o cara está andando com um carro lá que parece ser zero, que o carro não é dele, o carro é do banco. Às vezes está com uma dívida lá, está com prestação atrasada, e daí o trânsito, ao invés de vir numa situação para orientar o cara e trabalhar de uma forma educativa, não, vem de uma forma punitiva só, usar força de polícia para punir, 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 punir. Quer dizer, ou alguém, eu não quero levantar suspeita aqui, ou tem algum esquema desses guardas com a empresa que presta serviço, não é possível? se dão lá tanta canetada por mês lá, será que não existe isso? Vamos ter que apurar isso aí. Eu já tenho várias denúncias nesse sentido, mas sem provas. Mas a impressão que dá é que essa indústria de multa, e de multa, e de multa, é para isso, é só para prejudicar o cidadão e não contribuir com nada. Teve uma oportunidade que, aqui na Vitor do Amaral, teve um des... me parece que um caminhão bateu ali e derrumou ali uma sujeira ali na Vitor do Amaral. O Dirley ligou para... não era do teu tempo ainda, Batista. O Dirley ligou, todos eles estavam almoçando. Ninguém veio. Ah, estão almoçando. Quer dizer, então, teve uma situação também de um cara que entrou na Justiça contra a Prefeitura, lá da Manuel Ribas, de uma água lá, que várias pessoas entraram com o carro lá e tiveram o motor carro danificado porque entrou água e não estava lá no momento do problema, guarda o trânsito para orientar o pessoal. Apareceu depois que já tinha vários carros lá entrados, inclusive lá, pessoas que vieram aí e que trouxeram documentos que fundiam o motor do carro por causa do problema lá da água. Tinha problema de escoamento? Tinha. Mas o trânsito tinha que estar lá para orientar e fazer esse trabalho. Então, eu quero ser bem claro. Eu não concordo se eu sou prefeito ou mudavam a forma de agir ou eu acabava com o setor. Acabava com o departamento de trânsito, fazia desvio de função ou iam cuidar só do estar. Porque não é possível. Tanta reclamação. Na época do Zezé, não sei se o Cordoaldo chegou a conversar sobre isso, eu falei para ele, falei, Zezé, vocês vão perder eleição. Uma das coisas que vocês vão perder, eleição, é por causa do trânsito. E agora eu falo a mesma coisa. E parece que as pessoas não abrem os olhos, não enxergam e não vê. Então, eu sei que, se você for ver lá, eu tenho um monte de multas lá que eu não sei até hoje aonde que eu fiz. Aonde o meu carro está, se eles puder, eles vão lá e multam. Mas não tem importância. Eu estou entrando na justiça, estou recorrendo, porque é sacanagem, entendeu? Se a gente fizer uma audiência pública aqui, você vai ver, Batista, quanta gente vai vir aqui por a boca no trombone aqui. Então, seria só essa a minha colocação e, com as bênçãos e a proteção de Deus, declarar encerrada a sessão. Obrigada. 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 Obrigada.